Primeira pergunta para 50 euros. Só um destes órgãos pertence ao sistema digestivo humano. Qual? A. Pulmão. B. Isófago. C. Rim. D. Coração. Ah, acho que o perdi já nesta. Não acredito. Digestivo. Sim, para que é que serve o sistema digestivo? Eu acho que é a resposta A. Pulmão. A. Pulmão. É logo à primeira, mas não faz mal. Então é A. Pulmão. Já fui. A. Pulmão. Vamos lá bloquear. A. Pulmão. Já fui. Já fui, já. Foi a desgraça. Eu percebi, eu percebi exatamente ao contrário. Minha pergunta ao contrário. Bem que é ao contrário. Ali, porque só ali. Qual destes órgãos não pertence ao sistema digestivo? Está bem, mas ouça. Mesmo ao contrário, o coração, o rim. Não, eu sabia. São os nervos. Está a ver que isto não resulta. Oh, Fatima, desculpe-me lá, mas é muito divertido. Não. Isto foram os nervos, a sério, porque eu sou desléfica. Eu divirto-me imenso a fazer isto, mesmo quando dizem as neiras. Desculpe-me lá. Não, pior ainda. E disse uma grande as neiras, oh Fatima. Só que quando eu li isto, li ao contrário, porque eu sou desléfica. Os alimentos a entrarem e nem para o pulmão, deve ser. Que horror, não é? Que vergonha. Não, isto vai ficar no YouTube. Deve ir para o YouTube. Vai-se investir imenso. Perder logo nos 50. A ver-se no YouTube. Uma estrela do YouTube. Home, pulmão, pulmão. Ai, não estou a acreditar. Fátima. Não estou a acreditar, a sério. Ah, pode ser que um dia deste tenha outro impulso e vai parar ao outro lado. Desta vez, prepararam o YouTube para ver o outro lado. Muito esófago, meu Deus. Como é que é possível? Bom, adeus. Vamos lá. Uma coisa rápida.